MC que não dá mais pra nada, que a melhor coisa que se tem é deitar e ficar lá mesmo no chão Não dá vontade de levantar Muito obrigado pela presença de vocês, quem tá falando aqui é TH Só pra dar um recado aqui rapidão, no final do vídeo nós vamos estar mandando salves Já tem uma galera recebendo um salve aí dos vídeos passados Então se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente vai dar um jeito de resolver essa parada É, você já deu o like aqui que eu sei, obrigado, agora a gente já vai de vídeo Eu não vou falar muito mais não, beleza? Vamos que vamos ver os MCs que mereciam o membro do caixão Nada de explicar o quanto eu amo rimar, o quanto eu amo somar, quero ver você trocar Eu sei que você tem parte, mas quando a questão é métrica, você não consegue me alcançar Então, você é o que merece, quer ganhar do chão, então, faça a sua prece É, então hoje é revanche da norte, já que você queria uma revanche da FMS Caralho, me enrolei no filme, demorou, meu cérebro sabio Vou voto, pois eu sempre me remoto, quando eu vou bater no mano, pois seu cérebro infantil Agora você não vê, amigo, você é idiota, eu vim pra proceder, mas eu achei lorota Você foi me buscar na norte, que é minha casa, hoje cê tá longe da tua E o monstro tá batendo na sua altura Respiro, não firo, caralho, acelerei mais alto, que eu tô calmo, eu bato Porque o chapu é sagrado, como fosse um salvo E quando eu rimo, você só vai descer do palco, amigo Faço, proceder, a minha levada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau, e toca na boca, e engole o choro, você Uau, 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 uau Ae, ae, ae E ae Mário, por isso que eu vou batendo Meu mano, cê sabe quem é que eu dialoando Cê sabe quem eu faço improvisando Falou na norte de novo, coitado, deixei ele saltizado Ae Ae Tá entendendo como é que você morre, por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre, pra tudo que você ocorre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque você já morreu, e eu já vou mostrando que essa data é rima crime Ai, na métrica você não me acompanha de que adianta Até métrica se não tem potline, cara Cê tá entendendo como morre, até porque parceiro hoje é que se p*** Eu vou provando que não é ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Ai, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso parceiro eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa na batalha, eu banto braço aqui sem braço Eu te banco em qualquer lugar algum Eu tenho escuridão através da minha linha É um coração que queima na terra da garoa Apago a luz, eu sou a escuridão em pessoa Essa é uma parada, fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda, pra você é péssima Essa é uma parada Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante necrovisada Até porque parceiro, eu faço meu papel É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá entendendo como morre, você morre aqui Eu vou provando meu parceiro que eu já faço meu free Até porque hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Você não é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel, agora causador O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o problema do amor? Quem foi que fala de um cara que paga no queixo da dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto O girassol quanto a carnígora Eu amo como é inseto Eu preenchi as tuas Eu preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei minha cara e você me aguentar Eu posso falar de amor ou falar de outro O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que é que agora eu tô impressionando? Se você abrir sua boca e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando O meu sangue é o limão Por isso mesmo que essa bolsa é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem, Barreto Já dizia o que o olho não vê O coração não sente Mas o que eu vou provar que você não sente Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Ou até a hora que tá triste Que essa é o seu torno bipolaridade Sim, sim, sim Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua E abre minha boca E ganha polinha nessa cidade Essa é a caparada O que o olho vê O coração não sente Pode passar Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abrir o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou? Que pena, que era a palavra ao vento? Você entende o que você fala, meu irmão? Aí você vai perceber Observe e entender Que tudo aquilo que eu sei Eu aprendi com você Então é melhor aprender de novo Você não entendeu Eu não te ensinei A ser um baba-ovo Por isso que agora eu vou te explicar Abra sua apostila e senta Porque a aula vai começar Ninguém me ensina a ser uma baba-ovo Eu não sou nem furinqueiro Eu só sei reconhecer o talento do meu parceiro Até porque Sabe o que eu aprendi aqui? O preposente é o primeiro a cair O segundo a levantar Você não pereceu O ventiço vertimar Por isso que agora, meu irmão, eu vou te falar Página 87 Como aprender a rimar Página 87 Como aprender a rimar É fácil É só se eu fosse lá e gritar Assim que ganha uma batalha hoje em dia Acabou rimas Só pão Ideias vazias Uai, e entonação Você rima esbo Você tava falando de mim Ou falando de si mesmo Por que você só faz isso E acha que dá show Pra completar o cry Pose do Belly Gold Não me afeta em nada Eu dizer que você é um cara bom pra mim Afinal, meu mano, eu sou viciado em matar Mas eu nunca gostei de matar ele esses ruins Ou seja, meu mano, você tem que entender Que eu sempre tô buscando os menos superiores E eu nunca estive nos menos inferiores E avisa que eu sou melhor de matar os melhores Então, você é bom em matar os melhores Mas no meu sequia, esse é seu maior ofício E é difícil Você entender, meu parceiro Que tem emis Que tem ego Do tamanho de edifícios E eu vi Com meus próprios olhos Algo que você não entendeu E que tava gravado em vídeo Você ficou tão bom Tão bom em matar os melhores Que se tornou os melhores E cometeu suicídio É isso? Realmente Tive que me solicitar Dizendo o melhor Para matar os melhores Mas nunca existiu O melhor para me matar Por isso Que eu tô rimando Mato você JP E o meu O meu ego Tava muito e difícil A desestima Alcança É um arranha céu Arranha céu Só que eu faço Eu nem confisação E você sabe Que o Lino vai te assassinar Até porque você não pode É minha parceira Onde eu posso proceder Dizem que a família Tava em dificuldade Nisso eu já pude crer Só que eu tô na realidade E isso aí eu já pude ver Só que você tá fugida Porque só em cinco meses É o que tá acontecendo E eu não quero tirar O meu negócio De caminho no fim Era um estopim Por muito tempo Pensava que era o início E no final disso era o fim Você falou da sua mãe Realmente ela me desmotivava E era assim Hoje em dia Tá arrependida Feito a like em casa E gritando pra mim Isso que é foda Eu fiz acontecer É o que fiz ela acreditar Hoje em dia Eu faço proceder Até porque hoje É que eu te passo Provei que o meu verso Sempre foi além Você tem que provar Isso pra você mesmo Você não precisa Provar nada a ninguém Hoje Eu nunca precisei Eu fiz isso acontecer Por isso que você é foda Você que vai pra caralho Faz o seu melhor Não quero ver você Que mando pra moda Eu rimo pra moda Eu rimo pra mim e pra você Pra mostrar o que é o conteúdo Pra mostrar o que é o rever Você falou de nada e de tudo Só que na bátera Você é ruim Eu menti Eu não era nada Mas quando eu rimei Eu dei tudo de mim E meu parceiro Tô vindo dizer Sai me correndo com o CD Hoje eu não quis É nessa correntinha Parceira E hoje eu explico pra você Até porque Mano eu sou de favela Sabe que eu vim de ela E vou te mostrando parte Eu rimo por mim E eu também Rimo por ela Até porque a viagem é longa E eu sou de favela Tô andando pra moto A mão do Dona Ana Pra não ter quem colocar uma roda No caixão dela Fala difícil Mas é ruim Uou Não As coisas não vão ser assim A verdade sai Ele se corrói Quando essa festa Que que te sai Você quer parar de circular Logo para nós Você tava olhando comigo E quando é que vai A Jota Você gostou do flow Desse cara Não Eu acho que na verdade Ele nunca soube fazer rima A Jota Você achou que mando A rima rara Eu acho que não Por isso O meu pé é para na cara Ele A Jota Por isso Você sabe Meu mano Você se fudeu O autor dele é tão inimigo E o crau que hoje é o seu Tá O que que você vai fazer Você sabe ao lado do dia Que eu aposentei você O crau que O crau que Já que alguma me pareva E tudo vai te ver Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém aqui já viu Eu só vi sendo jurado E reagindo a minha Querendo rigalha Vem aqui Reagir lá no Youtube Não Porque ele vai passar Eu não vou ver E não vai ser um homem Para ter essa atitude O crau que é sincero Tá limitado Progelado O crau que é sub Zero Sabe meu mano Consigo agora Isso eu sei Esse eu vou aposentar Esse eu já aposentei O crau que é sincero Eu sou Eu não vou aposentar Das eu não vou avançar Eu não vou aposentar Você vai se afinar Você vai se afim Eu não vou aposentar O crau que é isso Eu não vou aposentar E não vou aposentar Para ter essa atitude Você vai se afim E não vou aposentar Você, o ajota que falou que não fechava com playboy Night, 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 night boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano? Você tá mostrando o quanto você tá caminhando Eu já corri, já tô voando Tá ligado esse contigo E o mic fica embada Cada vez que eu faço pro, arrumado eu crio asa A sua batalha não é comigo, Crouch Sua batalha é com o beat Quando você rima assim, vai salvar o meu mano Parece até o Zé Felipe Na disciplina Não descaçou, não descaçou, mentira Respeita a minha Maria Respeita a minha Virgina Só não respeito o cara fraco que decora uma Vai, vamos aí, vai de novo aí, vamos aí Vai, tira de novo aí, pai Três ganhinhas, melhor de três Vai, vai, agora é a última pra decatar Vai, vai, vai É, joga um Vai, tio É o começo, velho Três, dois, um, e mais Então vamos fazer assim, você vai me entender Eu já comecei no hipopar, não vou perder Até porque, desculpa, se a verdade dói Olha a sua cara, até eu te chamo de playboy Eu já comecei no hipopar, sei que é foda o que você fala Porque você é playboy, até os outros pular na bala Ele é tão foda que a maturidade é criança E você não é playboy, mas anda com três de segurança E eu vou menos com mais cinco Porque quando eu rindo é bom você apertar o cinto Mas você não entendeu, eu te explico ao roubado Meu segurança é o anjo que Deus colocou de lado Você falou que andava com o seguro Só porque você tá desesperado É uma calça e você aclimpou Porque quem é criar não é criado E realmente Deus tá do seu lado Você é um doente Aproveita que Deus tá do seu lado Com o pé do afeto, o demônio na frente E eu tenho medo de demônio Eu quero que você se foda expondo seus neurônios Até porque, meu mano, sua rima aqui se trava Alô, chamo eu, sua esposa tá brava Alô, alô, e é por isso que agora não aguenta Também não tenho medo, eu trouxe até o água benta Alô, chamo eu, é o rima que tá bem O chamo eu não veio, mas seu marido tá bem Então você é a esposa dele Acabou de assumir Então já se acendendo Você tá ligado, mano? É que você não ganha E entre vocês dois Embate quem apoia Eu não vou, eu não vou E tem que ganhar parada Olha que engraçado Tem que não ter namorada E mesmo se tivesse Ele empeitou no fim Mas esqueci, ele teve Mas fez ela pro Davi A batalha é clandestina Igual o seu cemitério Ou seja, você vai entender minha rima Se eu pego a arte Transforma em obra-prima Algum sentido, um pecado, uma clandestina Acordo em campos minados Me sinto em Palestina E eu me sinto Vivo nessa guerra Aonde cê toma bala De onde menos espera Onde você pode tá com a cara lá no chão Mostrar que você tem cabeça Então entonação Eu tô fazendo Minha rima é o freestyle Eu tô notando Cada detalhe Plantline Sabe por que que agora escrevo com a caneta É porque a bala sempre acha a pele que é a preta Acha a pele preta, a pele é que é demais um favelado Infelizmente O lado deles tão errado Seu acordo É diferente A quima é verdadeira A bala de onde não espera Só soldado que dorme na trincheira Aê, sinceramente Aê, sinceramente Você nunca entendeu Você nunca sofreu Você nunca confiendeu Mas eu tenho a cor da Marielle Eu sim posso falar Porque isso eu já sofri na pele Você já sofreu na pele Você é só um menino Aí parceiro Marielle Pra nós é um hino Te explico Como eu tô fluindo Descobriu quem matou Marielle Sou assassino do assassino Então mantenha o respeito Se cê matou o cara Cê tá errado Do mesmo jeito Você achando Que sua rima é boa Matar um Vai justificar o erro Toda pessoa Mas se passa Se no céu Cê vai ver gente morrer Gente da sua pele Gente igualzinha a você Sabe por que eu sou sujeito homem Na saídinha de final do ano Liberaram até os Nardone O próprio Yuri Alberto Ei Presta atenção como que faz Cê sabe muito bem Mano que eu já vou falar Vou te mostrar Meu dedo anelar Cansei de ganhar o dedo Vim tomar o trono da linha Ah Ei E aí Você tem confido no fracasso Eu não nasci pra ser o Yuri Alberto Cê é 2012 Me chama de Cássio Posso mostrar o porquê que eu sou o rei daqui Primeiro Fiz a foto que cê não tá em barulho Segundo Fica suave o parceiro que o foco usa sua morte Ele veio pintar roupa minha coroa Morreu como o bloco da corte Para O que eu te dispara Sabe o que eu vou alguma como o povo da corte Arcaça o pescoço e ri da sua cara Oh Sabe muito bem meu mano O que agora eu faço Meu fim Cê é 2012 Eu tô cavadinho do Ronaldo Só que na contra eu faço a dieta E entregar o bicho no tempo certo Pelo que isso tudo tá proibido Esse cara ele acha que é bom O seu tempo tá passando amigo Você não entendeu Ri da minha cara Só que agora cê tomar um pau Na verdade eu nasci coringa Ha 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 Cê é uma piada mortal E tava mortal pra trás Porque agora tá expulso O tempo tava passando E pra controlar ele eu botei o Rolex no pulso Ei Você tá achando o que é crime Hum mano eu tô sobreviva Cê tá te espancando aposentado Eu imagino que eu fazia nas antigas Ah Eu não vou fazer nas antigas Uou 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 Como que é meu fã clube Ele não disse que a casa era sua? Então mano, faz pecar na boca Até porque manda ruim a nós Respeita as rimas do Cante Porque tem as minhas gamas Não existia JP, Barreto, Caralho, Derecky Agora te ensinam a fazer free Presta atenção meu mano Se você quer que eu encaixe no flow Eu vou te destruir Eu rimo e ele gesticula Olha como o Kills eu peço eu horroroso Assisti as minhas batalhas com o Salvador Você até ia ganhar Só que você ficou nervoso Tipo, o que agora eu vou poder falar? O microfone vai se atrasar Minha banda vai faltar Eu sempre vou colocar vontade Esse porco aqui vira torrego Só que você fica fobado Mas dessa casa Que é o maior campeão mesmo Começou a chorar Viu como o Kiyaki derramou falhas Viu que estava perdendo outro round Eu vou começar a dar um piti na batalha Uau, sinceramente Você é meu fã Tanta você tá de latainha O Karol é tanto meu fã Que quer ganhar de mim usando minhas rimas Aê, 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 aê Sem maldade O meu sonho era ser O Kante mandando a rima O meu sonho era ser um Kante Pra rimar ideias nos pra cima O meu sonho era ser um Kante Ou sei lá Ser um baske na norte Pra eu vir aqui não rimar nada E a plateia gritar pros meus suportes Você tá ligado, mano, que eu já vou falar Então seu sonho já se concretizou Até porque, mano, assim, como você é o campeão da Limear Presta atenção, que eu faço um improvisado O seu sonho é ser o Kant Dá um abraçadinho, ele tá realizado E aí, quebrado, estamos chegando ao fim de mais um vídeo Mas calma que ainda tem um salve Então você pode ficar aí, ou você pode ver Ou você pode não ver, você que sabe Mas você já deu aquele like aqui, eu já tô muito agradecido Então muito obrigado Agora eu já vou acessando aqui a lista do salve, tá ligado? Pra quem não sabe como funciona o salve É uma coisa que a gente inventou meio sem limites Por isso que a gente vai começar dando o salve aqui Pro KS Beats KS Beats é meu parceiro, tá junto com o Lipis E o Mr. JJ, que é um cara raiz O cara raiz que tá acompanhado do Diogo Diogo Campos, 7, 8 Então, o salve foi esse, quebrado Tamo junto, cola com nós, que é rimas elaborada Falou!